Olá! 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Las Casas Creative. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo da Las Casas Creative. Hoje vamos falar sobre tapetes para quarto. No quarto, além do conforto, temos também de analisar as dimensões, para que não fique um tapete curto ou grande demais. O ideal é que o tapete sempre fique 60 cm além das dimensões da cama, em ambas as laterais, como também ao fim da mesma. Ou seja, se a cama tem 1,60m, cada lateral deve ter mais 60 cm, como também o fundo do tapete. Em grandes ambientes, podemos colocar a cama sobre o tapete, com isso vamos ter a ideia de um ambiente mais alcatifado. Se quer um espaço mais leve, podemos colocar o tapete à frente das mesinhas de cabeceiro. O recomendado é que o mesmo fique de 20 a 30 cm afastado das mesinhas. Caso não tenha disponível os 60 cm para colocar nas laterais do tapete, o que indicamos é que sempre coloque a medida da mesa de cabeceiro, para que fique alinhado o tapete com a mesinha. Ou seja, se tiver uma mesinha de 40 cm, o ideal é que o tapete tenha 45 cm, para que assim, como a mesinha não fique encostada à cama, tenhamos ali uma boa circulação e alinhamento entre as áreas. Obrigada e até a próxima dica!